O primeiro ano do Barretos Bulls feminino foi para acumular experiências. A equipe se prepara agora para participar de torneios e campeonatos de flag futebol. O esporte ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, mas vem ganhando seu espaço graças à garra e determinação de atletas como as de Barretos. As regras básicas do flag futebol são similares à do futebol americano. Mas em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, o defensor deve retirar uma fita para parar um down. O flag futebol é uma modalidade do futebol americano, só que ele não tem tanto contato quanto o futebol americano. Nós utilizamos essas flags, que são fitas. Então, quando o ataque tem a posse de bola, a defesa, ao invés de derrubar a jogadora, ela retira essa flag parando a jogada. E é como se fosse um jogo de xadrez. O objetivo é conquistar território e chegar, então, até o touchdown, que seria o nosso gol em português. E o Barretos Bulls feminino tem uma agenda cheia para este ano. No dia 28 deste mês, elas jogam o Carajá Ball em Guaratinguetá. No dia 4 de fevereiro, elas fazem uma avaliação de atletas aqui em Barretos. No dia 18 de fevereiro, haverá uma seletiva para escolha de novas atletas também aqui em Barretos. No dia 4 de março, as meninas barretenses participam de um amistoso contra a equipe de Sertãozinho aqui em Barretos. Em março, elas realizam também a ação beneficente, Páscoa Solidária. No dia 4 de maio, as garotas de Barretos jogam um amistoso em Batatais aqui em Barretos. E no dia 3 de junho, elas vão a Batatais enfrentar a equipe da casa. No dia 10 de julho, elas fazem uma nova seletiva para escolha de atletas aqui em Barretos. E de julho a dezembro deste ano, elas participam do Campeonato Paulista de Flag Feminino 5x5. Mas para fazer bonito em campo, não basta a dedicação das atletas. Elas precisam também de apoiadores. Como todo esporte, nós necessitamos de apoio. Por mais que seja um pouco mais barato do que o futebol americano, porque nós não temos tanto equipamento, nós utilizamos chuteira, a flag, como o básico para a gente conseguir treinar. Porque sem eles, a gente não consegue. E quem quiser também nos apoiar, vai ser muito bem-vindo. A gente está com um calendário super cheio este ano. A gente precisa de ajuda para poder viajar, porque tem muitos jogos que são foras. E a gente também tem jogo aqui em Barretos, que vai dar oportunidade para você que está aí em casa, conhecer esse esporte, vir trouxer pela gente. E com a agenda cheia, o Barretos Bulls Feminino intensificou também seus treinos, que agora acontecem aos domingos, às 17h, no Campo do Rachão, e às terças e quintas-feiras, às 19h, na região dos Lagos, ao lado do Parque Infantil. Novas jogadoras são muito bem-vindas. Venham conhecer, por mais que não conheçam o esporte, por mais que tenham um pouco de receio, mas o importante é vir conhecer. Esse mês, como nós estamos em preparatório para um campeonato, nós teremos um tryout, dia 18 de fevereiro. Então, para quem está curioso, para saber como é o esporte, para saber se consegue ou não se adaptar, vem conhecer. É muito importante. Não tem contato. Às vezes a gente tromba, mas, assim, acidentes acontecem. Mas, assim, é muito gostoso. Quando você conhece o esporte, você estuda, você coloca em prática o que está acontecendo, você se apaixona. Acho que aconteceu com a maioria das meninas. Veio para conhecer, assim, saber como é o esporte e acabou se apaixonando. E aí E aí E aí